Música Olá pessoal, bem vindos ao canal da Gente Top, momentos e receitas Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um aligô E para acompanhar esse aligô, vamos fazer também um salmão com geleia de pimenta Então vem comigo! Música O primeiro passo dessa receita, vamos começar pelo aligô Então vamos descansar nossa batata e fazê-las em cubos bem pequenos Música Agora com nossas batatas já cortadas em cubinhos pequenos Vamos levar ela ao fogo Cobrir com leite Colocar sal Esperar ela cozinhar Porque estou cozinhando essa batata com leite? Para manter o amido, o amido na nossa batata ele ficar já no leite A gente já poder fazer o nosso aligor já direto na panela Agora que nós já temos a nossa batata pronta Cozida no leite Vamos preparar o nosso aligo Primeiramente pessoal, para ficar um pouco mais leve A gente vai triturar já a batata com o fuê Depois a gente acrescenta os queijos Música Agora sim, o nosso purê quase pronto Vamos acrescentar os queijos e bater mais um pouco Aqui eu tenho dois tipos de queijo Queijo parmesão Que eu já deixei ele ralado E tem um queijo um pouco mais macio Para dar um pouco mais de liga ao nosso aligor A quantidade de queijo, pessoal Vai depender da quantidade de batata que você cozinhar Então o ideal é que você vá colocando aos poucos Para chegar naquele ponto bem esticado de queijo Música Música Se for necessário também, vocês podem voltar a panela ao fogo Para derreter bem o queijo e chegar no ponto ideal Música Então está pronto, nossa ligou Com bastante queijo Você pode ver que esse é o ponto dele Bem liguento mesmo Está perfeito Música Agora vamos preparar o nosso salmão Primeiramente vamos aquecer a nossa frigideira Enquanto a nossa frigideira esquenta Vamos temperar o nosso salmão Tempero a gosto, tá pessoal Aqui estou usando sal E ervas finas Música O ideal do preparo do salmão é que você deixe ele grelhado Primeiro a parte de baixo com a pele Em torno de 70% A hora que vocês veem que o calor começa a subir E o peixe começa a ficar um pouco mais rosadinho A gente vira ele e deixa ele mais 30% do tempo Para a finalização Música Música Colocar o nosso salmão Música Finalizar com geleia de pimenta Música Para combinar com o nosso prato Eu escolhi uma espumante Mabruti Com um pouco menos de açúcar Porque o nosso prato deve levar a geleia de pimenta E é uma combinação ideal Música Então é isso pessoal Façam em casa Que vocês não vão se arrepender Música